E aí pessoal, beleza? Eu sou o Pablo, bem-vindo ao meu canal Ai, ai, eu tenho que resolver logo esse problema do Snipe Chouper Opa! Outra estátua de galinha Deixa essa mesma É uma estátua de galinha com base de bronze Os antigos moradores deste lugar deviam adorar galinhas Ah não, eu tenho que vir aqui primeiro Ah não, já tem comida para ela Tirar tudo Caraca Caraca, sobe, sobe, sobe E aí, gato, hein Quero para... ainda não Cara, eu não sei o que eu vou fazer nesse inverno Nada ainda Pensa se a gente acha item no... na rua O zevinho Ferrovia Ferrovia, a gente não quer ir na ferrovia Que brisete maravilhoso Obrigado Hum, quer alguma coisa de mim? Eu penso que ele jogou um livro Que eu não consegui pegar Que eu não consegui pegar Hum... Ah, minhoquinhas? Piface pré-histórica Uma das mais antigas ferramentas utilizadas por seres humanos Essa ferramenta primitiva Foi criada ao bater uma pedra com outra Para gerar uma lâmina afiada Provavelmente eu já coloquei isso lá no negócio Por isso que ele está falando que é Deixa eu ver aqui Caça-lua Encontro desconhecido Encontro desconhecido Cara Não vou ter muito que apelar Para... guias Preciso de arenque Para uma nova receita que estou fazendo Hum... 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 Trinta mil catálogo Melhorar mochila Melhorar mochila Trinta e seis espaços Luz Hum... Hum... Mochila de luxo Pronto Agora possa cair um monte de coisa price Ah, jogaram o inhame da neve no lixo. Quem é que joga o inhame da neve no lixo? Florzinha de açafrão. Deixa eu ver se tem como. É, não tem nada. Então... Melhor não dá pra ir pra cá. Não sei o que eu faço no inverno. Eu vou... Não sei o que eu falei mesmo. Dá um jeitinho de achar algum guia. Pra me ajudar aqui, que eu não sei o que eu faço não. Gostro. Sai daí, vó. Ux. Coral, corão. Mesmo corão. Mesmo corão. Vai, vamos tentar pescar, né? Vai. Vai. Poxa, foi. Essa distância. Poxa, foi. Essa distância. É. Salmonete. Tá, né? Deixa eu ver se... Eu tenho alguma coisa aqui que vá pra esse lugar. Não. 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 Cofre. Não. Não. Cofre. Cofre é de um dinheiro. Aquário. Ah não. Entendo mesmo. Hum. Não. Hum. Não. Acho que o que é? Joga. Eu acho que eu tenho essa tilápia. Hum. Não. Só de óleo de teserato. Raiz de inverno. Fruta de cristal. Ah. Flor de açafrão. Ah. Acho que eu vou colocar os que eu tenho aqui. Não. 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 Eu volto a pescar quando... É um tempo bom. Hum. Eu preciso de mais gosmas. Tio de... Sam fez muito barulho com aquela música dele ali. Espero que não perturbe os vizinhos. Hum. Será que você gosta disso? Eu vou colocar isso na compostagem. Ah. Putz. Fazer o que, né? Eu errei. Hum. Também nem sei muito desse jogo. Ainda estou aprendendo. Tá. Vamos pegar tudo que eu consegui pegar. Vamos pegar tudo que eu consegui pegar. Mas, primeiro... Guardar. Isto. Hum. Nossa, a concha vem pra cá. Hum. Não, não. Hum. Hum. Esqueci. Semente, semente. Hum. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, o que? Coisa pré-histórica. Eu preciso de mais gosma. Eu vou ter que parar o vídeo daqui a pouco. Se não vai dar os quase 2GB e eu to ferrado aqui com ela. Eu acho que não precisa de tudo isso. Mais. Hummm. Com nada aqui. Eu peguei esse. Não serve? Serve. Falta... Essa flor aqui. Um burrito no nado. Ufa. O que é isso? Ah, semente de inverno. Nós somos os Junimus. Guardiões da floresta. Legal. Então é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo. Curta. Comente. Compartilhe. Inscreva-se. Se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.